Depois de quase oito meses, finalmente foi apresentado o relatório final no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que pede a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. Nesse momento, a sua tropa de choque continua tentando obstruir e também recorrer à Comissão de Constituição e Justiça para evitar que vá para o plenário uma decisão do Conselho de Ética a favor da cassação. Mas o relatório do deputado Marcos Rogério é completo. Só não votará nele aqueles que querem a impunidade do deputado Eduardo Cunha. Ele decifrou, inclusive, toda a atuação de Eduardo Cunha, inclusive na CPI da Petrobras, que foi, sem dúvida, uma grande manipulação dele e dos seus apaniguados na CPI. E mais do que nunca, ele conseguiu demonstrar pelas contas na Suíça que Eduardo Cunha mentiu, inclusive arrumou um álibi falando de Trust, uma empresa fantasma em que você deposita o dinheiro, você é beneficiário dela, mas não aparece o seu nome. Isso foi desmistificado. Em segundo lugar, ficou claro também na declaração de Cunha, na CPI da Petrobras, que ele disse que nunca recebeu propina, ou seja, vantagens indevidas. Mas, através de todos os depoimentos que foram colhidos, inclusive testemunhas do Conselho de Ética, ficou claro que ele recebeu milhões de dólares e é detentor de várias contas na Suíça. Nós esperamos que, na semana que vem, esse relatório seja votado e aprovado. Se não for aprovado, virá para o plenário e, na verdade, nós vamos requisitar que seja votada a representação do pessoal pedindo a cassação de Eduardo Cunha. Tchau. Tchau. Tchau.